E muita gente tem dúvida quanto ao concurso do CRF Rio de Janeiro, edital 2024, quanto ao regime de contratação, se é estatutário, se é CLT, vamos fazer um breve bate-papo sobre o assunto, cedo deu no like, ativa notificações, chega mais. Pessoal, eu tenho muita aprovação, muitas aprovações em concurso de conselhos de classe, inclusive eu já fui empregado público de conselho de classe, não do conselho regional de farmácia, já fui de outro, mas o regime de contratação é a mesma coisa, a questão política, rotina de trabalho, tudo igual, tudo igual, só muda ali a natureza, a natureza ali das atribuições, atividade do dia a dia, mas assim, na prática é tudo igual, tudo igual, só a natureza ali das atividades que muda, mas é tudo a mesma coisa, questões políticas, aquelas coisas burocráticas, muitos cargos ali políticos, né, muitos cargos que entram assim, muito apadriamento, eu sei como que funciona isso. Bom, você que está no conselho regional de farmácia, é um órgão da administração pública, sim, você pode ter muitos benefícios por causa disso, inclusive a experiência profissional que você vai poder ter, quilometragem, porque lá você vai botar muita mão na massa. Eu fui da área de TI, e lá onde eu fui, pessoal, lá não tinha terceirizado não, lá era o próprio empregado público, colocava a mão na massa, colocava a mão na massa, fazia acontecer. Não vai ser diferente lá onde você vai trabalhar no CRF, você vai entrar ali pra colocar a mão na massa pra trabalhar, e vai ralar muito, pessoal. O regime de contratação é o CLT, é o CLT. Aí você vai dar sua carteira de trabalho, eles vão lá, vão, né, carimbar, vão fazer ali as questões burocráticas. Foi assim que aconteceu comigo. Não tem estabilidade, pessoal? A estabilidade é só pra quem é do regime estatutário. Mas o que acontece? Você tem uma certa segurança sendo o CLT concursado. O STF tem entendimento de que o CLT concursado, ele tem ali uma segurança, né, no trabalho. Ele não pode ser demitido sem passar pelo processo administrativo disciplinar, onde tem ali o contraditório e a ampla defesa. Então, não é tão fácil assim ser demitido. Eu, onde fui, pessoal, praticamente o cara lá mandou o chefe ir pra tomar naquele lugar. O cara tá lá até hoje. Detalhe, é carreira jurídica, é advogado. Tá lá até hoje. Não foi mandando embora. Mas, assim, fica queimado, né? Fica queimado, fica, né, fica mal na instituição. Não é legal. Tem que tratar bem todo mundo, respeitar todo mundo, né? É assim que funciona. Bom, vale a pena fazer? Vale. É aquele tipo de concurso pra você, aquela válvula de escape, pessoal. É você, ó, é fazer, tá lá e meter o pé logo, continuar estudando pra outros concursos melhores. Tendo em vista que em 2024 tem vários concursos saindo. Funciona desse jeito. Não é aquele concurso, ah, parei ou estacionar. Não é assim. Quando eu entrei no conselho de classe, com outro órgão que fiz parte, quando eu entrei lá, assim, da minha turma, só eu e mais um que saiu rápido. Eu fiquei ali um ano e quatro meses. Um outro colega também saiu antes de mim. Porque passou em outros concursos. Passou por regime estatutário. Mas eu vi também que a galera passou depois. A galera de quatro anos, né, três anos ali, resolveram fazer concursos públicos e passaram em ótimos concursos. MPU, né, só concurso bom. E aí é concurso escada, pra você fazer, estudar e, ó, meter o pé logo, tá bom? Bom, é isso aí que eu tenho pra falar. Deixe seu like nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe aí seu feedback. E fico por aqui. Até a próxima. Materiais de estudos. Link na descrição desse vídeo e nos comentários.